O nosso amor Alí va, 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 alí va Ok, ok, querida, ok, diz-me que não bate, queime, queime, ok Fecha a porta, apaga as luzes, vem tentar que é meu lado Dá-me um beijo, meu desejo, vai ficar acordado Ai amor, a noite é uma criança e depois quem ama por gosto não alcança amanhã Uma da manhã, um toque, um brilho no olhar Duas da manhã, dois dedos de magia As duas por três, quem sabe onde este irá parar Quatro da manhã caindo, um louco, um brilho no ar Uma data mais que um chave a fugir Abre-te, César, moçaça-me o castigo Abre-te, César, moçaça-me o castigo Abre-te, César, moçaça-me o castigo Ah, vamos acordar e ficar a ouvir A rádio do mar, a chuva a cair Eu vou te abraçar Abre-te, César, moçaça-me o castigo Choro, moçaça-me o castigo Eu vou te abraçar amanhã, amanhã Ok, querida, ok, diz-te-me, então leva-me, leva-me. Ok, ok, querida, ok, diz-te-me, então volte, ok, 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 se foste capaz, ok, 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 se soubeste como se faz, ok, 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 ok. Não, então, deixa-me ir embora, uma da manhã, bem bom, duas da manhã, bem bom, já três da manhã, bem bom, quatro da manhã, bem bom, cinco da manhã, bem bom, já seis da manhã, bem bom, sete da manhã, bem bom, oito da manhã. Bem bom, café da manhã, bem bom, café da manhã, bem bom, café da manhã, bem bom, sem saber o que virá depois. Gelado, 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 não vais por aí, por onde vais, frio, 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 não te afastes mais. Está morno, está morno, está morno, estás quase a chegar ao pé de mim, quente, 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 até escaldar assim. E aí 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 Um forte aplauso, muito obrigada por terem participado neste evento que é tão especial para todos nós aqui e espero continuar a ouvir muito mais. E aí 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 Eu quero também agradecer à organização pelo convite e pela experiência que nos proporcionaram. Estes dois temas são dois arranjos feitos pelo nosso anterior mestre, o João Henriquez. Mas, onde quem é Joe Henriquez Foi ele que registrou estes números, e muito obrigado também ao João por nos ter ajudado nesta noite. Muito obrigado e o resto de uma boa noite. É um prazer uma genologue, não é verdade. Por agora ficamos um pequeno...